O Quênia, nação mais rica do leste da África, além de uma grande atração para turistas, está sofrendo uma séria crise por escassez de chuvas que atinge suas colheitas. O número de pessoas que morrem de fome está aumentando ainda mais, de 2,5 milhões em dezembro para 4 milhões agora. Alimentos e água estão fora do alcance de muitas regiões áridas e semiáridas. Inclusive, centenas de leões, elefantes, zebras, girafas e búfalos morreram. Essa seca devastadora trouxe problemas, inclusive, à vida das mulheres e meninas agricultoras da região, comprometendo a sua segurança. Elas chegaram a caminhar até 9 quilômetros em busca de água. Ah, e esses dados são de 2006 e 2010, mas até hoje a realidade é a mesma. Pois é, a seca tem sido uma característica da região, um fenômeno do climático natural. No entanto, dois aspectos têm mudado, o desmatamento e o surgimento da mudança climática global. Para deixar claro, a destruição das florestas em grande escala é a fonte local da seca, porque lá a evapotranspiração de sua densa vegetação contribui em grande porcentagem para a falta das chuvas. E isso faz mais sentido ainda quando a gente percebe que o Kenia está situado numa zona de baixa pressão atmosférica. A linha do Equador passa bem na metade do país. Exatamente. Na medida em que o ar sobe, ele esfria e o seu vapor de água se transforma em nuvens, que por sua vez podem produzir chuva, tempestades ou até neve. Mas é claro que no leste da África isso não aconteceria. Afinal, a energia solar atinge a região perpendicularmente, o que provoca suas altas temperaturas. Mas enfim, quando o ar quente se eleva, por baixo dele é criada uma zona de baixa pressão, e isso está diretamente relacionado com os movimentos de convecção na física e com as células atmosféricas na geografia. O ar quente e úmido se desloca para cima e para os polos, enquanto o ar frio e seco vai para baixo e para a linha do Equador, que é exatamente onde fica o Kenia. Sim, mas agora, voltando a falar sobre a mudança climática da região, a gente vê que o desmatamento ocorre para estabelecer plantações industriais de árvores, utilizando principalmente espécies exóticas, para converter esses solos em terras agrícolas ou destinados para atividade madeireira. Pois é, mas as principais autoridades ainda tentam culpar os povos nativos pelo desmatamento, sendo que a destruição da floresta veio de fora. Ou seja, com isso, está sendo proposta a expulsão deles. Se o Kenia quiser mesmo reverter o desmatamento, eles deviam aprender com as práticas tradicionais do uso da floresta e tentar reproduzir elas na reabilitação dessas áreas remanescentes. Sim, e para piorar, como consequência, a população nativa que sofreu aqueles ataques está passando fome. Segundo os dados mais atuais, que são de 2019, mais de um milhão de pessoas estão em risco de crise de fome no Kenia, fato que alertou até a Cruz Vermelha local, mesmo o governo ocultando o número de mortos. Sim, exatamente. E para variar, o preço dos produtos básicos subiu em todo o país. A farinha de milho, base da alimentação dos kenianos, dobrou. Antes da seca, o governo prometeu silos com mais de 2 milhões de sacos de milho. Segundo o ministro da Agricultura, haveria reservas de emergência para pelo menos 5 meses. Mas quando o milho foi requisitado no início do período de seca, os silos esvaziaram rapidamente. Os kenianos não sabem ao certo o que se passou com o resto do milho, mas provavelmente ele apodreceu por ter sido mal preservado. É, tudo isso definitivamente é triste. Tem pessoas morrendo de fome enquanto o milho apodrece. E uma intervenção para esse problema poderia ser a radioatividade, porque alguns alimentos utilizam ela para esterilização. Embalado ou a granel, o alimento é submetido a doses controladas de radiação ionizante, com finalidade sanitária. Assim, os radioisótopos destroem os micro-organismos ali presentes, aumentando o seu período de conservação, já que a radiação também quebra hormônios do amadurecimento. Ou seja, seria ótimo para a conservação do milho. Bom, mas agora a gente vai explicar alguns fatores físicos que interferem nessa seca do Kenia. Um deles é o albedo. Ele representa a relação entre a quantidade de luz refletida pela superfície da Terra e a recebida pelo Sol, onda eletromagnética luminosa, afetando diretamente a temperatura de equilíbrio da Terra. Sim. A partir daí, o efeito estufa faz com que o albedo da Terra seja reduzido pelo aprisionamento da radiação infravermelha, causando o aquecimento global. No entanto, o albedo é diferente se comparado em materiais distintos. Na areia da praia, por exemplo, a gente pode notar que a temperatura é sempre maior que na água do mar. Então, na areia do Kenia, a gente percebe a mesma lógica. Sendo o albedo da areia do deserto próximo a 0,4, grande parte das ondas eletromagnéticas luminosas recebidas do Sol são absorvidas. Enquanto isso, poucas são irradiadas de volta, o que tende a aumentar as temperaturas nesta região. Sim, e inclusive a radiação infravermelha é um desses fatores. Ela é emitida por meio de corpos quentes, como o Sol, e, apesar de a gente não ver ela, a gente sente ela na forma de calor. Parte dessa radiação refletida é absorvida pelas nuvens, assim como pelo gás carbônico presente na atmosfera, e isso cria um efeito estufa. Ao contrário do aquecimento global, esse efeito estufa é natural e mantém a Terra aquecida, evitando grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Ah, e falando de variações de temperatura, a gente tem dados de climatologia interessantes sobre isso. Hoje, o atraso das chuvas no Quênia também é consequência da passagem do ciclone Idai em 2019, que deixou centenas de mortos no sudeste da África. No norte, os efeitos também foram sentidos devido à falta de fluxo de massas úmidas de ar. Bem, mas agora vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Vendo toda essa situação terrível acontecendo na natureza, fica evidente que a gente precisa respeitar o equilíbrio energético do planeta, ao mesmo tempo que assegurar o desenvolvimento rural, o crescimento econômico e também a produção de energia. Um problema em relação a isso é a radiação eletromagnética artificial. Que é gerada pela fiação elétrica e por celulares, telefones sem fio ou eletrodomésticos, e envolve nossa vida diariamente. Durante a última década, ela vem aumentando muito rapidamente nos centros urbanos, e também dentro de casa. Porém, os efeitos cumulativos podem prejudicar a saúde, especialmente crianças e jovens. É, sem dúvida. Mas falando nisso, a gente pode lembrar de quando a Marina Silva, a ministra brasileira do Meio Ambiente 2006, apresentou a proposta de criação de um mecanismo de incentivos positivos para países em desenvolvimento, que efetivamente deveriam reduzir suas emissões de gases de efeito estufa por meio do combate ao desmatamento. Ah, sim. Os incentivos propostos incluíram o fornecimento de recursos financeiros e o desenvolvimento da tecnologia, além de meios para capacitação e aperfeiçoamento das potencialidades dos países em desenvolvimento. Essa proposta incluía um sistema de monitoramento transparente, consistente e cientificamente validado. A gente não encontrou nada falando se essa proposta adiantou depois ou não, mas é fato que ela aconteceu. Por isso a gente salienta que é importante que fontes de energia alternativas também sejam uma opção, já que não eliminam tantos gases poluentes. Sim. E mesmo com tudo isso que a gente já viu sobre a situação da seca no Quênia, o vice-presidente do país, William Ruto, ainda insistia que sequer um queniano tinha morrido de fome. Tendo em vista esse questionável posicionamento, percebemos que é muito importante que a gente reflita sobre quem lucra com a crise, já que o governo teve grande responsabilidade no agravamento dessa situação. É, foram introduzidas muito tardiamente medidas para combater a falta de alimentos e a subida dos preços, como a abolição das taxas alfandegárias, o desbloqueamento de reservas de emergência e a atribuição de subsídios para a produção de alimentos básicos. É importante levar em consideração que muitos suspeitam, sobretudo, de um grupo, os grandes importadores de milho e de outros cereais, que são os beneficiados com a inflação atual. Por isso é tão importante que a gente repense o nosso consumo e como ele está interligado com tudo que a gente falou nesse podcast. Então, fica aí o convite para que a gente possa pensar nas nossas ações diárias, a fim de prevenir novos problemas como esse. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e uma ótima semana.